Por que os intelectuais odeiam o capitalismo? Por Jesus Huerta de Soto Tradutor não informado Nota do tradutor O artigo a seguir foi adaptado de um discurso improvisado feito pelo autor, daí o seu tom mais coloquial. Por que os intelectuais sistematicamente odeiam o capitalismo? Foi essa pergunta que Bertrand de Juvenel fez a si próprio em seu artigo Os intelectuais europeus e o capitalismo. Esta postura, na realidade, sempre foi uma constante ao longo da história. Desde a Grécia Antiga, os intelectuais mais distintos, começando por Sócrates, passando por Platão e incluindo o próprio Aristóteles, viam com receio e desconfiança tudo o que envolvia atividades mercantis, empresariais, artesanais ou comerciais. E atualmente, não tenham nenhuma dúvida. Desde atores e atrizes de cinema e televisão extremamente bem remunerados, até intelectuais e escritores de renome mundial, que colocam seu labor criativo em obras literárias, todos são completamente contrários à economia de mercado e ao capitalismo. Eles são contra o processo espontâneo e de interações voluntárias que ocorrem de mercado. Eles querem controlar o resultado destas interações. Eles são socialistas. Eles são de esquerda. Por que é assim? Vocês, futuros empreendedores, têm de entender isso e já irem se acostumando. Amanhã, quando estiverem no mercado, gerenciando suas próprias empresas, vocês sentirão uma incompreensão diária e contínua, um genuíno desprezo dirigido a vocês por toda a chamada inteligência. A elite intelectual, aquele grupo de intelectuais que formam uma vanguarda. Todos estarão contra vocês. Por que razão eles agem assim? Assim, perguntou-se Rouvener, que em seguida pôs-se a escrever um artigo explicando as razões pelas quais os intelectuais, no geral e salvo poucas e honrosas exceções, são sempre contrários ao processo de cooperação social que ocorre no mercado. Eis as três razões básicas fornecidas por Rouvener. Primeira, o desconhecimento. Mais especificamente, o conhecimento teórico de como funcionam os processos de mercado. Como bem explicou Hayek, a ordem social empreendedorial é a mais complexa que existe no universo. Qualquer pessoa que queira entender minimamente como funciona o processo de mercado deve se dedicar a várias horas de leituras diárias, e mesmo assim, do ponto de vista analítico, conseguirá entender apenas uma ínfima parte das leis que realmente governam os processos de interação espontânea que ocorrem no mercado. Este trabalho deliberado de análise para se compreender como funciona o processo espontâneo de mercado, o qual só a teoria econômica pode proporcionar, desgraçadamente está completamente ausente da rotina da maior parte dos intelectuais. Intelectuais, normalmente, são egocêntricos e tendem a se dar muita importância. Eles genuinamente creem que são estudiosos profundos dos assuntos sociais. Porém, a maioria é profundamente ignorante em relação a tudo o que diz respeito à ciência econômica. A segunda razão, a soberba, mais especificamente a soberba do falso racionalista. O intelectual genuinamente acredita que é mais culto e que sabe muito mais do que o resto de seus concidadãos, seja porque fez vários cursos universitários, ou porque se vê como uma pessoa refinada que leu muitos livros, ou porque participa de muitas conferências, ou porque já recebeu alguns prêmios. Em suma, ele se crê uma pessoa mais inteligente e muito mais preparada do que o restante da humanidade. Por agirem assim, tendem a cair no pecado fatal da arrogância ou da soberba com muita facilidade. Chegam, inclusive, ao ponto de pensar que sabem mais do que nós mesmos sobre o que devemos fazer e como devemos agir. Crem genuinamente que estão legitimados a decidir o que temos de fazer. Riem dos cidadãos de ideias mais simplórias e mais práticas. É uma ofensa a sua fina sensibilidade assistir à televisão. Abominam os anúncios comerciais. De alguma forma, se escandalizam com a falta de cultura, na concepção deles, de toda a população. E, de seus pedestais, se colocam a pontificar e a criticar tudo o que fazemos porque se crêem moral e intelectualmente acima de tudo e todos. E, no entanto, como dito, eles sabem muito pouco sobre o mundo real, e isso é um perigo. Por trás de cada intelectual há um ditador em potencial. Qualquer descuido da sociedade e tais pessoas cairão na tentação de se arrogarem a si próprias plenos poderes políticos para impor a toda a população seus peculiares pontos de vista, os quais eles, os intelectuais, consideram ser os melhores, os mais refinados e os mais cultos. É justamente por causa desta ignorância, desta arrogância fatal de pensar que sabem mais do que nós todos, que são mais cultos e refinados, que não devemos estranhar o fato de que, por trás de cada grande ditador da história, por trás de cada Hitler e Stalin, sempre houve uma corte de intelectuais aduladores que se apressaram e se esforçaram para lhes conferir base e legitimidade do ponto de vista ideológico, cultural e filosófico. E a terceira e extremamente importante razão, o ressentimento e a inveja. O intelectual é geralmente uma pessoa profundamente ressentida. O intelectual se encontra em uma situação de mercado muito incômoda. Na maior parte das circunstâncias, ele percebe que o valor de mercado que ele gera ao processo produtivo da economia é bastante pequeno. Apenas pense nisso. Você estudou durante vários anos, passou vários maus bocados, teve de fazer o grande sacrifício de emigrar para Paris. Passou boa parte da sua vida pintando quadros aos quais poucas pessoas dão valor e ainda menos pessoas se dispõem a comprá-los. Você se torna um ressentido. Há algo de muito podre na sociedade capitalista quando as pessoas não valorizam como devem os seus esforços, os seus belos quadros, os seus profundos poemas, os seus refinados artigos e seus geniais romances. Mesmo aqueles intelectuais que conseguem obter sucesso e prestígio no mercado capitalista nunca estão satisfeitos com o que lhes pagam. O raciocínio é sempre o mesmo. Levando em conta tudo o que faço como intelectual, sobretudo levando em conta toda a miséria moral que me rodeia, meu trabalho e meu esforço não são devidamente reconhecidos e remunerados. Não posso aceitar, como intelectual de prestígio que sou, que um ignorante, um parvo, um inculto empresário ganhe 10 ou 100 vezes mais do que eu simplesmente por estar vendendo qualquer coisa absurda, como carne bovina, sapatos ou barbeadores, em um mercado voltado para satisfazer os desejos artificiais das massas incultas. Essa é uma sociedade injusta, prossegue o intelectual. A nós intelectuais não é pago o que valemos, ao passo que qualquer ignóbio que se dedica a produzir algo demandado pelas massas incultas ganha 100 ou 200 vezes mais do que eu, ressentimento e inveja. Segundo Bertrand de Juvenel, o mundo dos negócios é paro-intelectual, um mundo de valores falsos, de motivações vies, de recompensas injustas e mal direcionadas. Para ele, o prejuízo é resultado natural da dedicação a algo superior, algo que deve ser feito, ao passo que o lucro representa apenas uma submissão às opiniões das massas. Enquanto o homem de negócios tende a dizer que o cliente sempre tem razão, nenhum intelectual aceita este modo de pensar. E prossegue Juvenel, dentre todos os bens que são vendidos em busca de lucro, quantos podemos definir resolutamente como sendo prejudiciais? Por acaso não são muito mais numerosas as ideias prejudiciais que nós intelectuais defendemos e avançamos? Conclusão, Somos humanos, meus caros. Se ao ressentimento e à inveja acrescentamos a soberba e a ignorância, não há por que estranhar que a corte de homens e mulheres, do cinema, da televisão, da literatura e das universidades, considerando as possíveis exceções, sempre atue de maneira cega, obtusa e tendenciosa em relação ao processo empreendedorial de mercado, que seja profundamente anticapitalista e sempre apresente como porta-voz do socialismo, do controle do modo de vida da população e da redistribuição de renda. Obrigado. 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 Obrigado.